É? Mas eu vi, não sei quem passou agora de noite ali para o Pilos. Vamos lá. Aí, ó. Entrou uma, hein? Tá no óleo, ó. Segunda. Ele não é da... As velhas, essas, das azul, ó. Essa das azul. Essa aqui é da... Ai, caramba. Essa é das nossas. Viu? Só que ela mudou a cor, né? Já faz tempo que tá soltando. Não, mas é o tamanho da cabeça. O formato dela, aham. Essas que eles soltaram aí, bem igual a essas nativas que tem aí, as selvagens daqui, aquelas pretas. Tá aqui, ó, galera, ó. A prova, ó. Onde que pega. Tá aí a chapa. Fala, galera. Beleza? Bora pra pesca. Tão mais uma noite aí, na pescaria. Do frio, início do inverno, beleza? Fica de olho, vem comigo. Vamos usar a mesma massa, P32, P28 e essência de panetone com chocolate. Chocotone nelas. Tamo junto. Fica de olho. Mais uma pegadinha e eu vou botar a minha. Mas essa não vem pra... Ó, entrou outra aí, ó. Quero isso que eu consigo tirar na frente da câmera, essa. Tá no bocó. Tá no óleo. Essa daqui é a da sortura. Você viu? Se deixar ela, fica reta, cara. Aí. Medido. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar da sombra. Aqui, ó. Tá miúda, mas também vai. Entrou outra aí. Tá no óleo. Mais uma chapa. Quietos. Chapinha, que nem os que já falam lá no vangado. Vem pelo cantinho da rua, tá? Pô de bicho. Calma aí, que eu já vou botar. Mas pera aí, então. Chocotone nelas. Aí, ó. Entrou mais um. E tá no alho. Aí, ó. Mais uma chapa. Aqui, ó. Mais uma chapa aí, ó. Chocotone nelas, beleza? Então, aí, ó. O frio vai dar o que falar. Tô falando pra vocês que no frio, se você for pescar e aguentar o frio, a bagaçada é garantida. Beleza? Tão engolindo. Tá aí, ó. Mais uma. Show. Entrou mais uma. Tá no óleo. Tá no óleo. Tá no óleo. Tá no óleo. Vou tentar mostrar para vocês aí, ó. E aí, ó, mais uma chapa aí, ó, das saídas de lá até no frio. E aí, ó, entrou uma aí. Escapou aqui. Escapou passando com a dúvida. E aí, ó, entrou uma aí. E é das graúdas. Entrou uma boa agora. Ai, tá no alho. Tá aí, ó, mais uma chapa. Ah, top, top. Aí, ó. Aí, ó, massinha vai dar boa. Massa de chocotone nela. Só que a forma de fazer é um pouquinho diferente. Coloca um ingrediente a mais na massa. Para ela estar dando bastante liga. Coloca um pouco de açúcar na P32, P28, essência de panetone e essência de chocolate. Chocotone nelas. E olha aí, ó, mais uma. Bora para cima delas. Tamo junto. Estão comendo bem a massa. Gostaram da massa bem molinha. Vou estar passando para vocês aí. Então, um desses vídeos aí que está por vir. Eu vou estar mostrando para vocês, então, a mistura. Mas é só a forma de fazer mesmo do pesqueiro que dá uma diferenciada para a selvagem de açude ou de represa. Beleza? Vai dar o que falar nessa massa aí. Gostaram bastante. Estão comendo bem. Beleza? Bora comigo, hein? Bora para a peste. Tamo junto. Ai, ai, ai. Roscou, escapou. Só escana. Entrou mais uma, hein? Ah, está no alho. Aí, ó. Mais uma chapa. É, o frio está forte aqui. Está insuportável já. Mas, está saindo as tilapias. Eu vou estar encerrando, né? Essa pescaria aí com vocês. E no inverno e no frio, pega a tilapia assim. Principalmente quando a água amorna, fica quente. Aí, é só alegria. Calma, garota. Aí, ó. Mais uma chapinha. Fala, galera. Beleza? Vamos finalizar mais uma pescaria, então. No açude da minha cidade. Em Fernandes Pinheiro, Paraná. Beleza? Aqui nós temos tilapia selvagem. Então, nós estamos dando início à pescaria de inverno, né? Com o título de pescaria no frio. Início do inverno. Beleza? Nós estamos ansiosos para chegar o inverno. Para nós pegar as brutas. As grandonas mesmo. Beleza? Mas, para início, já está de bom tamanho. Essa é a segunda pescaria noturna que eu estou fazendo. Então, também deu um bom resultado. Hoje, as tilapia estavam bem ativas. Elas estavam comendo bem. Todas pela boca, né? Então, gostaram do chocotone. Beleza? E vamos continuar no chocotone. Fica de olho que eu vou estar mostrando para vocês, então, o resultado. Da pescaria dessa noite. Beleza? Outra coisa. Você que não é inscrito, se inscreva para fortalecer o canal. Compartilhe o vídeo. E deixe seu joinha para ajudar os camaradas. Tamo junto. Fica de olho que eu vou estar mostrando. Não saiu muito. Não foi aquela bagaçada. Mas, para selvagem, está de bom tamanho. Beleza? Cadê o olho? Cadê o olho? Está aí o resultado, então, com a chocotone. P32, P28, açúcar e essência de panetone e essência de chocolate. Chocotone nelas. Tamo junto. Obrigado. Deus abençoe e até a próxima noite. Valeu. Abraço. Um, nove, três, seis, nove. Um, nove, três, seis, nove.